Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos que vamos continuar com a nossa nova série do One, quarto episódio já, eu deixei eles finalizarem as construções, não passou muito tempo não, foi pouca coisa, só foi o tempo deles finalizarem aqui mesmo e o gatoanálgico passou para mensageiro, depois eu vou passar ele para engenheiro mecatrônico, já quero liberar o mais rápido possível a parte da logística, o Arthur está quase indo aqui para engenheiro elétrico, a gente vai começar, o correto seria engenheiro eletricista, mas tudo bem, as traduções aí, fazer o que né, para a gente já começar a se preocupar já com a nossa estação de energia, provavelmente eu vou fazer duas estações de energia deste lado aqui, que eu vou focar uma para o carvão tá, e a outra eu vou focar para o gás natural já direto, tá, e aí a gente já vai descer o, 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 já vai descer para fazer provavelmente a parte da geração de oxigênio aqui, aqui mesmo no, enquanto a gente não acha o termonulificador né, a gente vai gerando oxigênio por aqui mesmo, beleza, deixa eu só, vamos ver, hum, ok, olha lá o esqueminha do banheiro, finalizei aqui, tá, esse é o tempo de ativação das lâmpadas do banheiro, olha lá como é que está funcionando, todo mundo consegue ir no banheiro tranquilo, acelerar aqui, olha lá, todo mundo já foi no banheiro, a lâmpada está acesa ainda, olha lá, está indo água para o caniço, nasceu aqui os dois caniço, eu vou usar eles para fazer o terno elegante depois, para melhorar ainda mais a decoração, tá, eles estão recebendo aqui um baita bônus de, quer ver quem tem mais aqui, ó, 24 de moral, o Alessandro está com 25, o Arthur está com 18, e o chefe aqui, o Rodrigo está com 25, ó, vamos ver aqui, cadê o Rodrigo, ué, cadê o Rodrigo, descansando ali, tá faltando um aqui, ó, aqui o Rodrigo, vamos ver, ó, aqui ó, na moral aqui, ó, é, decoração charmosa, ó, mais 9 de decoração, ele está recebendo, só da decoração, só, mais 9, é, restaurante 6, beleza, já as plantações de cogumelos já está acontecendo já, né, aos pouquinhos está crescendo aí, cada vez mais cogumelos, já desativei já completamente a produção de lama frita, e vamos começar, deixa eu ver, é, a água já está, eu já quebrei o cano aqui, tá, então a água que tem aqui dentro aqui é só a água do próprio sistema mesmo, ele está usando essa água aqui agora só para o supercomputador, água que sai daqui, não estou mais fazendo barra de lama, é, ele está fritando aqui as últimas barras que tem, tá, então essa água aqui toda vai ficar agora só para a parte do computador, e acabou meu carvão pelo visto, é, acabou mesmo, vamos buscar carvão aqui, tem muito carvão ainda pelo mapa, tá, pode ficar tranquilo, eles já pegam rapidinho esse carvão aí e voltam ao normal, deixa eu ver aqui onde eu tenho carvão mais perto, hum, tem ferro aqui, ó, tem carvão aqui, ó, nessa reta aqui, já pode começar, já, deixa eu ver onde tem mais, aqui tem carvão também, mas eu tenho que vir para cá, eu quero fazer estação aqui, ó, então tem bastante carvão aqui, mas para isso, eu queria fazer os trajes, queria sair com os trajes por aqui por baixo, ó, para já ir para aquele bioma frio já e fazer tudo, derrubei aqui 3 toneladas de carvão, vou derrubar mais um pouco aqui, armazenar essa água, provavelmente eu vou armazenar essa água por aqui, ó, fazer aqui os reservatórios de água, fazer de ferro, eu quero economizar cobre, a gente já tem ferro já na base, 9, deu para fazer 9, certinho, quebrar aqui, beleza, eles vão fechar o acesso aqui, né, então eu já vou escavar aqui de novo, essa altura aqui assim, e aqui eu já quero começar a fazer a parte dos trajes já, já estou com uma tonelada já de ouro, já vou começar a falar a verdade, quanto eu tenho de alga ainda, eu tenho 5 toneladas de alga, tem mais alga para pegar aqui, tem mais alga para pegar aqui, então eu tenho bastante alga ainda, 5 toneladas de alga, então tá, vamos começar aqui com a parte das estações, ó, fábrica de texto, já já vou fazer ela, vou fazer o primeiro ponto de checagem aqui, começar com uma estação só, fábrica de traje aqui, aqui, acho que eu já tenho alguns caniços já, né, deixa eu ver, ingrediente industrial, já tenho 7 caniços já, esses aqui vão crescendo aos pouquinhos, tá, eles só crescem com o excedente da água poluída, como é que está a temperatura aqui, vai também como aquece, ó, tem que fechar aqui, ó, fechar aqui com o bloco de abático, rocha aí Guineiro, ops, aí, aqui vai uma porta, uma espotilha, depois uma planta do frio aqui resolve, terminou as pesquisas, estava precisando mais alguma coisa, vamos finalizar logo as pesquisas, a água vou armazenar ela já logo ali, então já vamos passar os canos, pode ser cano normal mesmo, de arenito, isso, porque, deixa eu ver, eu vou fazer naquele esquema de, a água passa por todos os reservatórios, então vai ficar assim, ó, ela vai entrar aqui, aí, vamos fazer assim, aí, beleza, e aí quando acabar a água, eu fecho o circuito aqui, de volta, tiro esse cano aqui, hum, aqui eles não, ah, não, aí, aqui eles vão construir os reservatórios para armazenar essa água aí, e depois mais água que a gente começar a produzir, e resfriar, né, eu vou, acho que eu vou aproveitar e vou derreter esse bioma frio com essa água daqui, ó, porque aqui já deve ter parado de soltar a água já, porque entrou em pressão já, ó, tem 5kg de oxigênio ali dentro, então eu preciso fazer os trajes aqui rapidinho, eu vou fazer mais um desoxigenador de algas aqui, ó, deixa eu ver, é, vou fazer mais um desoxigenador de algas aqui só para o, é, não preciso na verdade fazer, porque por enquanto eu estou com poucos trajes, poderia fazer uma bomba aqui, ó, para puxar o oxigênio para lá, tirar esse quadro aqui por enquanto e fazer a bomba, porque aqui a minha maior concentração de oxigênio é nessa parte aqui, ó, na base, e acho que é isso mesmo que eu vou fazer, tirar esse quadro aqui e fazer uma bomba, bem aqui assim, ó, ou aqui, aqui é melhor, e aí dá, ah, é, caramba, vai descer o, o, que eu não posso, vai descer o, o dióxido de carbono aqui dos quartos, é, eu posso fazer um filtro, né, posso fazer um filtro inteligente e separar isso, é verdade, pode ser ali mesmo, ali é um bom lugar, já estão pesquisando já, beleza, só preciso que alguém delete esse quadro aqui, já parei de produzir lama frita já, agora é só cogumelo, tá, quanto eu tenho de limo, 600 quilos, preciso escavar lá um pouco de limo, só que o caminho para o limo aqui está fechado, mas aqui tem, ó, cara, tem um monte de água poluída aqui, ó, tem uma tonelada e meia de água poluída aqui, a vez ele pegar todo o limo, ele só pegou um pouquinho, vamos ver aqui, ó, o Arthur já pode ser engenheiro elétrico agora, já vou colocar ele já o mais rápido possível, para ele já dominar isso aí já, aí destruíram o quadro, vamos lá, uma de gás, tubo de gás, pode ser de arenito mesmo, aí o Koks G não tem problema chegar lá quente, passar por aqui, dar a voltinha, né, para começar do primeiro para o último, pode até construir mais aqui, já deixar feito já, ficar de olho no carvão, aqui a gente está com o carvão baixo, veio pouco carvão no mapa aqui no primeiro ambiente, aqui no primeiro, na primeira parte, o que é que eu fiz aqui? que eu deveria isolar, né, tem que ser de rocha igne, bloca de abástico de rocha igne, aqui, vamos produzir aqui um traje, rapidinho, botou energia para a bomba, acho que eu vou colocar, deixa eu ver, como é que está aqui a demanda, demanda não está, tem muita coisa ligada no cabo, mas a demanda não está tão alta, não está chegando a mil ainda, a demanda mesmo, na hora da produção, não está batendo mil, eita, já pesquisaram, pesquisar aqui, aí fica faltando só energia renovável, já vou começar a fazer os reservatórios, por enquanto, eu só estou usando água do, se eu puxar o cano, para cá, para eles começarem a lavar a mão, para entrar na cozinha, deixa eu ver aqui, cano adiabático, se eu puxar para cá, esse cano, para eles começarem a, a lavar a mão, vai ter todo esse espaço aqui, que eu vou ter que, completar com água, é, mas já demorou, já pode começar a lavar as mãos, olha o droga, aí assim, e assim, e aqui é o cano de volta, vamos focar no bem-estar dos duplicantes, já, tem que ser absalito aqui, porque a ponte não tem adiabático, ou você põe absalito, ou ela vai deixar passar o calor, vou focar aqui, aqui, e aqui, e nessa bomba aqui, botou energia para a bomba, quanto é que está de alga, 6 toneladas, carvão, 4 toneladas, tem mais carvão aqui no mapa, não tem, veio pouco carvão mesmo, no primeiro dólar, não tem mais nada de carvão aqui, mais um pouco aqui de carvão, mas aqui tem bastante, poderia ir atrás desse carvão aqui, carvão e alga, bastante, vamos ver o que ele descobre ali, indo para aquele lado ali, e tem um, tem um neutrônio aqui, é uma fumarola, mais uma né, não, peraí, 3 de altura, não, 4, é uma fumarola, e aqui em cima, tem outra fumarola, espero que não seja, nenhuma de vapor, já entregou o traje, só quem vai passar aqui, por enquanto, é o Danilo, só o Danilo, está autorizado, e largaram o traje no chão, como é que vai estar as profissões aqui, o Rodrigo completou aqui, então agora o Rodrigo vai ser, o que ele quer ser, ele já é chefe já no máximo, 3 de mineiro, já que ele gosta de minerar, deixa ele ser o que ele quiser, ele é, já dominou completamente já a cozinha, vou fazer isso aqui, para ele vir escavar logo aqui, a parte do carvão, para ficar com esse carvão, sobressalente aí, para começar a parte da, da energia aqui, bom, como eu tenho bastante alga, eu vou fazer mais, dois trajes, para ajudarem ele lá, é que o problema maior, é não ter alga, antes de fazer os trajes, é não ter alga o suficiente, para você aguentar até, a transição do, para o oxigênio, pela eletrólise, agora ele vai que vai, ninguém segura ele agora não, oxigênio indo para cima dele, pegar a alga aqui, pegar a alga aqui, pegar a alga aqui, pegar a alga aqui, espera aí, antes de quebrar em cima, quebrar em cima primeiro, aí, aí, ele só encosta na alga, já está faltando oxigênio aqui, já prendeu a inspiração, já que está chegando perto, vamos descobrir o que que tem lá, né, aqui eu já consigo saber o que que é, para não, você já está aí, continua, beleza, 10 toneladas de carvão já, tranquilo, respira e volta, e assim a gente começa a explorar o mapa, e assim a gente começa a explorar o mapa, boa, fechei a asa do carvão, beleza, tenho duas fumarolas de gás natural agora, como é que aqui vai abrir muito rápido, vai entrar aí sob a pressão muito rápido, então posso ter estação de energia dos dois lados, então da base agora, que eu tenho fumarolas dos dois lados, eita, já terminou a pesquisa, beleza, duas fumarolas de gás natural no early game, ok, muito bom, já vai entrar aí sob a pressão já, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a armazenar isso aqui, deixa eu ver, aí começou a entrar líquido errado aqui, eu esqueci de fazer o sistema aqui, para tirar o dióxido de carbono, cadê o interrompedor de gás, olha lá o dióxido de carbono, o interrompedor aqui, o tubo, vou fazer um ultipasso aqui para o tubo, até aqui está bom, não vai ter tudo isso não, saída de gás, e energia, acelera aqui, não vai estragar meus trajes e tudo, beleza, uma fumarola de gás natural, ali em cima está um pouco longe, é mais fácil descer do que subir, nesse esqueminha aqui, de três em três escavação, é mais fácil descer do que subir, vou mostrar aqui para eu trocar o elemento aqui logo, olha o traje já está pronto, beleza, o traje pronto, vou fazer mais dois, e faltou o que? fábrica têxtil, ok, ó a decoração aqui, como é que está, mais 447 de decoração, e nem está pronto ainda, ainda falta, alguns blocos ainda de ouro aqui, e falta tirar o entulho, é claro, aí construiu aqui, ah, faltou automatizar, hum, construí, vou ter que tirar esse bloco aqui, esqueci desse detalhe, sensor de elemento no tubo, e automação, dióxido de carbono, certo? ótimo, sistema parado, vou entregar traje, e hora de dormir, ok, quanto de ouro eu tenho? uma tonelada e meia, já posso parar já por enquanto, vou colocar um bloco de pressão aqui, para automatizar isso, e pedir para tirar a areia só, agora não tem tanta precisão disso não, não estamos com tanta pressa, nessa parte da automação, por enquanto, estamos focados por enquanto, no bem estar da base, vamos estabilizar essa base aqui logo, acho que até essa altura aqui está bom, acho que mais que isso aqui é besteira, gente, ó, muito carvão aqui, não tenho tanta pressa assim, em isolar a base não, porque ela está com a temperatura até que bacana, olha o computador como, está aquecendo aqui, também está, a pesquisa está no ritmo frenético, frenético, olha o caniço, vai que vai, sai 9 aqui para escolher assim que, aí beleza, por outra fumarola de gás natural, eu não esperava, uma de cada lado, vou falar para vocês, foi um pouco de sorte, vai ajudar bastante, terninho atraente, vou fazer uns, fazer uns 8 logo, já fez os trajes, já fez, beleza, então, caniço, esses trajes aqui, tá bom, aí, entregar traje, 9, 9 também, ele já vai terminar aqui, ele está em 65% ainda, como mineiro experiente, eu não vou esperar não, já vou mandar ele para o Office Boy, para ele já começar a pegar os bônus, já de, de velocidade, com o traje, e tome cogumelo, deixa eu ver como é que está a água aqui, se vai faltar água nos banheiros, os chuveiros eu queria fazer aqui em cima, vamos ver aqui os chuveiros, deixa eu só finalizar isso aqui, que eu tenho que pôr a lâmpada ali, antes deles cortar a parte de cima, a lâmpada, e eu nem fiz a sala de, eu nem fiz a sala de recreação, agora que eu lembrei, eu não fiz a sala de recreação ainda, eles já estão com 27 de moral, e eles estão comendo cogumelo, frito, a parte da automação vai ser a mesma, vou manter a mesma aqui, só faltou energia, beleza, agora eu fiquei bem tentado, em fazer a estação de energia aqui já, levando em consideração, essa usina de gás natural aqui, que dá para fazer, a nossa água poluída, já está aqui do ladinho, agora eu fiquei tentado, acho que eu vou fazer, já isolei aqui a passagem, deixa eu ver como é que está a temperatura aqui, eita, já terminou a pesquisa, acho que já finalizou, vamos pôr aqui, só para ver até onde eles vão, e aí depois eles ficam livres, para ajudar na base, mas não fizeram os reservatórios ainda de água, para liberar essa parte aqui, para mim do mapa, criar dreco ainda, vamos ver se a gente acha um ovinho de dreco, plástico aí pelo mapa, seria muito bom, aqui por enquanto nada, nada, outro bioma frio, nenhum ovo aqui, um monte de lírio milagroso, olha, tem mais caniço aqui, colher esse caniço, o ovinho de dreco plástico, ia ser bem bacana, mas dessa vez não rolou não, pegou a fibra de caniço, está produzindo traje já, não, não, ainda não começou, é quatro para cada um, quatro para cada terno, vai demorar um pouquinho, acelera aqui para fazer o banheiro, o máximo que eu consigo pôr de decoração no banheiro, é a mesma coisa que eu fiz aqui, no chuveiro, quer dizer, desculpa, é a mesma coisa que eu fiz aqui, é, acho que é assim, fazendo quadros em cima também, porque a decoração, ela passa de cima para baixo, se o bloco for permeável, a decoração atravessa, não deu, se eu colocasse assim, aí daria, colocar assim dá, chuveiro, eita, vou aumentar mais ainda essa mural, aí, assim ficou legal, não precisa de porta, nos chuveiros, mas eu posso abusar na decoração, imóveis, aqui eu faço assim, escultura, 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 quantos quadros eu consigo pôr aqui, em linha reta, está certinho, está certinho, certinho, para conseguir construir todos esses quadros aqui, tem que intercalar as pedras, e talvez nem assim, talvez eu precise fazer escada, vamos ver, eu vou colocar assim, só para, agora a parte do encanamento, cano adiabático, de rocha ígnea, olha lá, como é que ficou, o banheiro, por causa dessa diferença aqui, de água, talvez eu puxo o cano aqui de volta, depois que eu terminar o chuveiro, só para, então aqui a gente coloca, assim, 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 falcitação de pesquisa, terminaram todas as pesquisas já, agora é só o observatório, já está indo água poluída para lá, vai gerar mais água, ó lá, assim eles conseguem, fazer a parte aqui dos, tenho 9 toneladas ainda de carvão, beleza, puxa a ígnea, e eu vou ter que encher isso aqui de água, oh, está errado isso aí, eu construí os canos ali tudo de novo, cano de arenito aqui, isso aqui está errado, isso aqui não é para fazer, está começando a puxar água para os reservatórios, beleza, agora eu não estou gastando água com mais nada, tá, porque terminou as pesquisas, vai lá, eles vão fazer só o que falta aqui, ó, vai demorar um pouquinho ainda, mas depois disso, não vou estar gastando água com mais nada, então essa água aqui toda aqui, foi o que sobrou por enquanto, tá, então por enquanto a gente vai ficar no cogumelo, tenho 200 quilos de limo, preciso de mais limo, vamos pegar limo aqui, se eu conseguir espalhar essa água, o problema é que é uma tonelada e meia, é complicado espalhar uma tonelada e meia de água, mas eu vou tentar espalhar essa água aqui, para tentar secar ela, fazer assim, que aí o limo fica dentro d'água, vamos ver o que a gente consegue aprontar, opa, aqui não, aqui eu tenho que construir um bloquinho, faltou energia, beleza, aqui vai estourar a decoração, sobrou espaço até para iluminar ali, a parte dos banheiros, como é que a lâmpada só dá para pôr no teto, deveria dar para girar a lâmpada e colocar ela, sei lá, no chão ou nas paredes, tipo a arandela, seria interessante, se a lâmpada pudesse girar e colocar ela de lado, para iluminar lateralmente, também seria bem legal, direcionar o fato de luz dela, deixa eu ver aqui como é que está as profissões, está em 36% o Danilo, se alguém construísse isso aqui rápido, para poder abrir esse outro, ver se eu consigo tirar essa água poluída aqui, aí, boa, aí, deu, aí fica mais fácil, deve estar esquentando aqui, valei, 50 mil calorias, a lama frita vai ficar aí um tempão, enquanto estiver produzindo cogumelo nessa proporção aí, talvez essa quantidade de cogumelo, dê para ficar com os 14 primeiros duplicantes aqui da base, estou desconfiado, beleza, enquanto eles vão fazendo a parte dos chuveiros ali, eu tenho comida, eles estão zerados do estresse, está tudo certo, agora eu fiquei muito tentado a fazer a estação de energia lá, para já começar, isso aí eu vou fazer, eu não vou pensar mais não, vou fazer, deixa eu só lembrar qual que é o layout, que eu tinha feito separado, e eu não lembro de onde eu coloquei, se é que eu guardei, tá, é, acho que eu lembrei, é que eu tenho aqui o da usina de carvão, mas eu acho que dá para, dá para fazer, vamos começar então, vai, aqui vai a escada, só para a gente poder acessar durante a construção, aí eu vou trabalhar com transformadores, eu não tenho muito metal por enquanto, quanto eu tenho de metal, eu preciso pegar mais ferro, tem bastante ferro aqui em cima, acho que essa quantidade de ferro aqui dá, vou buscar esse ferro então, 3 aqui, 3 aqui, é bom que a gente dá mais uma olhada no mapa também, aqui a gente consegue vir para cá, acho que tem mais uma fumarola, ah não, só derreteu a água, ixi, ele já está chegando, e está escavando já, aqui não precisa, acho que aqui pode escavar sim, ah não, ele não passa para lá, acho que é rápido hein, e a gente vai usar esse ferro aí, para fazer a parte da, respira e volta, 9 toneladas de carvão, beleza, deixa eu ver, mas estão metendo bronca lá, aqui eu preciso fazer uma entrada de ar, ou está subindo, aqui o oxigênio está subindo, isso aqui eu tenho que trocar tudo, esses blocos aqui, trocar tudo por bloco de ouro, tudo isso aqui, vai ser tudo bloco de ouro, caprichando a decoração, eu não vou usar agora, porque eu estou precisando do metal refinado, para depois quando eu tiver a refinaria, arrebentar, aí beleza, 15 toneladas de ferro, ah já que você veio aqui, vamos pegar essa planta do frio né, vou ativar aqui, não vamos colher a planta do frio não, vamos só, não achei mais nada aqui, não vi nenhum termo nulificador ainda, como é que estão as tarefas aqui, beleza, todo mundo já pode ser engenheiro de exotragem, o sistema aqui está ok, da filtragem, só preciso que constroa aqui, para encher ali os, ninguém veio construir o cabo aqui, é, eu preciso chegar aqui logo né, tinha esquecido esse detalhe, eu quero jogar essa água aqui, para cá, para baixo, logo para esse ambiente, eu não sei qual é o tamanho dele, mas seria interessante derreter ele já, como eu já falei algumas vezes, está o ambiente do, 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 do gelo, ele foi feito para ser derretido, tá, não importa a maneira que você derreta, se for rápido, ou se for lenta, você vai estar sempre trocando temperatura, que você iria trocar de qualquer jeito, é, as únicas temperaturas que fornecem o frio, é, a troco de nada né, então o termo nulificador é baixo né, o custo, mas é o, é a planta do frio né, o resto não tem jeito tá, você vai ter que estar trocando temperatura, então você derreter no ambiente, isso aqui é feito para ser derretido tá, é feito para te ajudar, a diminuir temperaturas, não é para você ficar guardando isso aqui, o resto do jogo não, é, eu vou entrar por aqui, e eu vou misturar essas águas mesmo, tá comendo tudo, tudo que tinha aqui de, de oxigênio coluído, ele tá comendo, é, eu vou misturar essas águas, para liberar aquela fumarola, e vou deixar escorrer para cá, porque eu tô perdendo água né, se eu não for lá logo, eu tô perdendo água, vou deixar um espaço aqui, e aqui a gente vem assim, pronto, aí, acelera aqui para mim por favor, tem três trajes aí, pode vir todo mundo, 96%, já já, tá engenheiro exotragem, o Tyron, a Camila, e o Alexandro Caos, o Gatonáutico também, já vai ser engenheiro, e depois ele pode ser engenheiro mecatrônico, não, terminando o mensageiro, ele já pode ser engenheiro mecatrônico, isso, o que você dormiu aí? Ah tá, porque você é narcoléptico, desculpa, e tome decoração, eita, vou trocar isso aqui, tudo para bloco de ouro, meus amigos, até doeu o olho, quando colocar no painel de, ó, tá vendo, o oxigênio está chegando até aqui, então é tranquilo para explorar, e ainda o oxigênio poluído, está vindo aqui de baixo, está sendo filtrado aqui, nessa parte de cima aqui, aí, tranquilo, 2 mil aqui, 2 mil germes, 3 mil, 5 mil pulmão de limo, não tem problema, pode deixar eles respirando, não se preocupa não, perigoso é de 6 mil para cima, que aí já começa a ficar um pouco mais complicado, ó, pegou o trigo da, ah, o termo no modificador aqui, bem no cantinho do mapa, não consigo mais para lá, gelo triturado aqui, o termo no modificador está muito no canto, mais um pouquinho eu não ia conseguir, sabe, já que tem um, um neutrônio, né, para isolar ele, ia falar besteira já, vamos lá, primeira planta do frio, vamos pôr ela aqui, deixa eu ver aqui, cadê, imóveis, vaso, dar uma prioridade aqui, e aqui, eu vou trocar esse piso aqui, para subir mais rápido, esse oxigênio poluído, bloco de malha mesmo, limparo tudo aqui em cima, tem o quanto de limo, tem o quinhentos quilos de limo ainda, os reservatórios estão enchendo, finalizar logo esses três aqui, para poder fechar o ciclo aqui, de reservatório, está ficando bom, está ficando bom, estou gostando, é só derreter aqui o gelo, não tem problema, tem uma queda aqui, para ele ficar aqui, água poluída, eu vou ter que misturar depois, água poluída também, porque eu vou fazer a usina aqui, de gás natural já, logo mais, fizer o vaso, fizer o vaso, planta do frio, plantar, nove, primeira planta do frio, plantada, vamos mudar aqui, para bloco de metal, para transferir esse calor também, assim, vai ficar legal, vamos otimizar aqui, pode ser sim, ter alguém responsável, aqui pela, vai até não buscar a planta do frio, beleza, chamo o termo no liquidificador, na verdade, aqui está muito mais fácil, de eu produzir o oxigênio, do que lá embaixo, é verdade, por que eu estou indo lá para baixo, se eu já cheguei aqui, não tem necessidade nenhuma, tá, mas eu não comecei ainda, aqui a parte do, que eu prometi aqui, da estação, vamos lá então, vamos começar, provavelmente não vou terminar, nesse episódio, mas vamos começar, isso é importante, então aqui vai ser, o mini transformador, provavelmente, vamos começar aqui, que aí depois a gente divide, para cima e para baixo, as linhas de energia, com dois, aqui eu não consigo, aqui, e aqui, é por enquanto assim, rapaz, o cara não perde tempo, vai ter um monte de barrela, que vai sair daqui, e vai trazer para cá, o que tem aqui, lama frita, já dá para fazer, algumas coisinhas já, um pãozinho apimentado, fazer já, já dá para fazer, pronto aí, mais um pão apimentado, já para a galera, aqui eu vou deixar um espaço, para eu subir os cabos, de alta tensão, eu poderia fazer dois, para eu puxar as linhas direto, é verdade, fazer dois, e aí eu não preciso, de tanto geradoras, tanto, dois, quatro, só preciso de quatro, e aí eu puxo as linhas, para cima e para baixo, é verdade, é verdade, é verdade, muito bom, vou fazer com dois, assim, 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 e assim, e aí eu cancelo, isso aqui, por enquanto, eu vou fazer com o bloco, de malha, porque bloco de malha, não, bloco de malha não, eu quero que a água, espurra no chão, que eles vão soltar água no chão, ele precisa do bloco de malha, aqui também, porque para, tem que ser de ferro, peguei esse monte de ferro, à toa, e aqui, esse espaço aqui, tem que ser livre, para passar os cabos, de alta tensão, eu não quero ficar usando, o cabo, o conector, não, de cabos, e aí, aqui a gente, fecha aqui em cima, um aqui, não lembro exatamente, quanto que é, mas eu acho que, é algo assim, eu vou começar a medir, colocando já, o gerador, gerador a gás natural, aí vai ter um espaço, um aqui, um aqui, é isso mesmo, um aqui, aí aqui eu tenho, acho que é isso, eu tenho quase certeza, que é isso, assim, 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 e assim, estação de energia, aqui no meio, eu vou pôr a porta do outro lado, é, eu vou ter que pôr a porta do outro lado, eu não preciso pôr os transformadores do outro lado, para lá eu não preciso pôr o transformador, é, para lá eu não preciso pôr o transformador, bloco permeável ao ar, e o cloro subindo, aqui fecha tudo, e aqui, então a porta ali para o engenheiro entrar, é, o certo era o engenheiro entrar pelo lado de cá, como é que ele vai atualizar os, os geradores, acho que eu errei essa parte aqui, acho que eu devia ter dado mais um espaço, eu preciso de uma porta, se eu pôr a porta aqui, dá para pôr a porta aqui, aqui ele consegue entrar, é até melhor, é, pôr a porta aqui, não, aí como é que vai passar o cabo de alta potência, isso é besteira, eu tenho que puxar isso aqui, tudo um para o lado, caramba, vai ficar colado na, na fumarola, o correto é aqui, não é aqui, aqui não, é besteira já, o bom de você ter a base estabilizada, está vendo, é que você não precisa nem se preocupar, com o que está acontecendo lá, estão construindo lá, aí, estação aqui, no meio, boa, eu vou ter que ter pelo menos um, pelo menos um adaptador aqui, estou perdido, aqui vai ter que ter, aqui, 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 beleza, aqui tem que fechar, eu posso fechar tudo, aqui eu tenho que fechar depois com a bomba, a bomba provavelmente vai ficar nessa parte aqui de cima, aqui, aqui, acabou meu ferro, ficou louco, detonei 20 toneladas de ferro, que eu nem vi, tá, tem mais ferro por aqui, deixa eu desgastar aí, ficou quase pronto aqui, só, bloco de metal aqui, ouro e ouro, não vou gastar muito não, que eu vou precisar lá para a parte de baixo, só aqui, finalizar aqui, a água está quase finalizando aqui, eu ligo ela aqui o finalzinho, e ela fica para sempre guardadinha aqui, sem risco nenhum, e ainda vai sobrar alguns reservatórios ainda, acabando já a água, se eu pôr a porta aqui, eles conseguem pular aqui, pegar um dupe aqui para testar, como é que ele chega ali, beleza, ele pula, aqui, 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 na verdade, precisa de um degrauzinho, porque vai escorrer água aqui, toda hora que abrir a porta, a água vai sair, precisa mudar a entrada, precisa mudar essa entrada, e de qualquer maneira, ele tem que vir aqui com o traje, tem que fazer traje aqui, ele não pode vir para cá, para atualizar esses geradores sem traje, não vai ter como, deu certo aqui a temperatura, está dando, já está dando, já está resolvendo já, eu tenho que fazer trajes aqui também, mudar o local de entrada, escava logo tudo aqui, acho que o layout está certo, só preciso acertar agora aqui, é o caminho, se eu não me engano, vai um bloco aqui, e um bloco aqui, para poder acessar os geradores de cima, e aí eu coloco a porta, aqui né, essa água toda, vai pingar tudo aqui, eu posso colocar ela para escoar para cá, posso fazer um reservatório aqui embaixo, de qualquer maneira tem que pôr uma bomba, porque eu queria colocar água aqui, mas, me enrolei toda aqui agora, é, aqui dentro não caga uma bomba, ué, voltou o ferro? não, zero, zero quilos, bom, demos início já ao projeto, deixa eles ir fazendo ali, ah tá, faltou a parte de cima ali, não, ainda tenho 7 toneladas ainda, aqui consegue acessar tudo aqui dentro, beleza, pior que vai ficar logo o cloro aqui né, para esquentar tudo de uma vez, como é que está aqui, terminar o banheiro, decoração, estourando, vamos pegar um duplicante qualquer aqui, vamos ver como é que está, 36 de moral, ah, ele comeu, ele comeu pão apimentada, aí está roubando, aí não vale, isso aqui eu já posso deletar, não, vou deixar aqui, senão não consigo acessar essa parte aqui de baixo, já vai liberar essa parte do mapa aqui para mim, eu estava esperando que rolasse pelo menos um ovinho de dreco para mim, de dreco plástico, tem bastante dreco aqui em volta, mas vai rolar não, pelo visto, ó, já estou com 5 quilos já de gás natural aqui, e eu estou tentando bolar uma maneira de entrar, aqui, a bateria inteligente, ela vai ficar aqui, então isso significa que, aqui tem que estar fechado, só um espaço aberto aqui, para depois eu mexer aqui dentro, eu devia ter cancelado esse, mas beleza, começaram as construções já, eu preciso de mais metal refinado, acabou já o ouro, o outro eu tenho de amar alguma de ouro, eu tenho uma tonelada de ferro, eu tenho 6 toneladas, vou precisar refinar ferro, mais um feio de ferro aqui, aqui eu vou ter que descer de qualquer jeito, depois, não tem um ferro mais fácil, não, seria aqui, 6 toneladas de ferro, e eu tenho tudo isso aqui para continuar, não, vai dar, vamos refinar o ferro aqui, milhares de ferro, contínuo, para eu poder fazer os, os cabos de automação aqui, aí daqui, eu vou precisar de tubos, precisa ser adiabático, não precisa, pode ser tubo normal, o que tem mais perto aqui, aqui é rocha ígnea, rocha ígnea, aqui, aqui, e aqui, talvez eu coloque por aqui a bomba, talvez aqui, eu não vou ter como armazenar esse, esse gás, se eu não fizer um sistema de portas, a quantidade de gás que eu vou ter, liberado aqui, não vai ser o suficiente, se eu mudar isso aqui para absalito, se eu isolar aqui com o bloco adiabático, de rocha ígnea, assim, e assim, aí talvez, talvez esse espaço aqui inteiro seja o suficiente para, para que eu vou utilizar de energia, é, o problema é o tempo de dormência, né, este é o problema, o tempo de dormência, então não, cancela isso aqui, cancela, cancela, cancela o bloco adiabático, cancela, vou pensar diferente aqui, eu vou ter que fazer o sistema de portas aqui, porque senão, na hora que chegar no período de dormência, não vai, não vai dar conta, isso aqui sai, como é que eu vou conseguir fazer um sistema de portas adequado aqui, se eu descer uma escada aqui, e eu fizer o sistema, se aqui for, o bloco adiabático, já começou a fazer o gerador já, esse ferro aqui eu posso tirar, esse aqui, e esse aqui, e depois esse aqui, só esse aqui que eu não posso tirar, eu posso pôr o sistema de portas aqui, tudo de ferro agora, começou, não para mais, é, se eu colocar as portas assim, como é que eu vou entrar lá, para cavar, cabeção, não, dá para colocar, certo é eu pôr aqui, aqui eu não posso, que é a saída da fumarose, certo é eu colocar aqui, então, começar aqui, isso aqui seria o correto, e aí, eu colocaria o gás, o gás natural destilado aqui, esse aqui está errado, não, está certo, eita, está certo, a bomba ficaria mais ou menos aqui, e aqui teria que fechar, aqui e aqui, bloco adiabático, então, eu já sei que aqui, e aqui, eu tenho que fechar, passar reto aqui, né, mas tudo bem, aqui, por enquanto, não, onde eu vou fazer agora, aqui a parte da, sem liberar, esses 5 kg, coisas de gás natural, por enquanto, não vai dar, preciso do traje, né, para fazer isso aqui, vou precisar do traje, colocar aqui, automação, aí o episódio, já está ficando muito grande, nesse pensamento, todo meu aqui, tudo na bateria, tudo na bateria, este cabo aqui, esse bloco, não é assim, esse bloco aqui, é um bloco de, adaptador, e aqui, são cabos de alta potência, aqui, 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 beleza, eita, fiquei com 15 kg, 15 kg de minério de ferro, não, cancela aqui, e abre aqui, vou precisar entrar aqui, vou pôr a porta aqui, para evitar os danos, carvão, 13 toneladas, ok, tenho bastante energia ainda, para manter a base, por enquanto, chegou mais duplicantes, eu nem, vamos ver quem chegou, não, não, e não, foi mais para desenvolver aqui, a estação de energia, esse novo layout, vou ter que fechar aqui, essa parte aqui, que a entrada, provavelmente, vai ser por aqui, não vai, a entrada não vai ser aqui, aqui, eu tenho que fechar aqui assim, acabou o ferro de novo, aqui eu deixei assim, porque aqui, os cabos, vão passar os cabos, de alta potência, tem que ter um adaptador aqui, quem está se focando, quem está se focando, tem que faltando um, nessa cama aqui, quem é, é o gato nautico, onde é que ele está, o louco, e aí, mano, dormiu, não aguentou, fiquei com, dois, quatro, seis, sete reservatórios cheios, acho que vai ser oito, no total, a água aqui, já está, devagarzinho, está indo, e é isso aí, finalizar esse episódio, por aqui, eu vou deixar, descontrole em tudo isso aqui, e aí, a gente já volta, a partir daqui, no próximo episódio, beleza? Falou! É isso aí, pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar, aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada, no sino, para ativar as notificações, e compartilhe, nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho